O time de tradução do Debian vai falar sobre o time de tradução do Debian com o Daniel. Daniel, por favor. Boa tarde, pessoal. Então, como ele falou aqui, eu vou falar sobre o time de tradução do Debian. Fiquei essa caninha aí com ele, não pus o meu nome aqui, ele nem sabia o que ia anunciar. Então, o Debian, quem assistiu a palestra do Giovanni, numa das partes ele comenta que existe um papel que é importante para o projeto, que é a parte de tradução. Então, o time do Brasil tem a parte de tradução e eu vou falar um pouco sobre como a gente trabalha, para quem se interessar poder fazer parte também. O contato com o time brasileiro, ele é basicamente, ele é feito através da lista de e-mails. Então, tem a Debian L10N português. Aqui toda a comunicação é baseada oficialmente aqui. Existe o canal do IRC, para uma conversa mais informal, tirar uma dúvida rápida, alguma coisa assim. Documentação, todos os procedimentos que são utilizados estão na wiki do Debian Brasil. Então, é wiki.debianbrasil.org.br Nesse site, você vai poder encontrar todas as informações necessárias para poder fazer o processo de tradução também. Quem que pode fazer parte? Quem tiver pelo menos uma hora semanal disponível, já vai estar fazendo uma grande ajuda para o projeto do Debian. Como começar? Então, eu sempre falo assim que a melhor coisa para quem vai começar é não tentar entrar imediatamente traduzindo. Às vezes a gente tem alguma metodologia, alguma palavra, ela tem vários sentidos. Então, eu recomendava que a pessoa faça revisões, ver o jornalista, com as mensagens que foram solicitadas de tradução, e faça revisão daquele procedimento. Então, você vai se acostumando com o linguajar utilizado, como é feito, para que comece fazendo corretamente. Então, onde que a gente pode ajudar? Então, existem descrições dos pacotes. Então, primariamente elas são feitas todas em inglês. Então, há necessidade para que haja a tradução. Tem gente que prefere utilizar um sistema traduzido, e isso faz parte da atribuição do time brasileiro de tradução, deixar o mais completo possível a tradução. O Debian possui vários documentos, contrato social, que são necessários fazer a documentação, a tradução da documentação. Páginas web. Então, o Debian.org tem inglês, mas ele possui variações de vários idiomas. Um deles é o português, que a gente faz a tradução. Então, as manuais online dos pacotes e o instalador do Debian. Então, são várias atividades que podem ser feitas. A descrição dos pacotes, como que é feito, ele é feito através de um site. A gente chama de DDTSS. Que é Debian Distributor Translation Server Satelite. Então, aqui nesse site, a gente possui uma parte característica para o português. Então, ele é uma página web. Não é preciso instalar nada no computador. Eu, particularmente, recomendo para quem vai começar por aqui, até pela facilidade. Você não precisa se familiarizar com outras. você só precisa fazer a tradução exatamente. Então, a cara dele é assim. Então, você vai criar um login, é como qualquer parte do projeto. E dentro da página, lá vai ter a parte de tradução. Então, vai ter lá o nome do pacote. Vários pacotes para ser feita a tradução. Como que ela é feita? Então, ela é bem tranquila. Então, quando você entrar no nome do pacote, vai ter lá a sigla, a mensagem não traduzida, e embaixo um campo para ser feita a tradução. Você substitui aqui pelo o que você acha correto em tradução. E aqui embaixo, na descrição do pacote também, você faz a mesma coisa. Então, pega o parágrafo ali, traduz, e no outro parágrafo também faz a tradução. Embaixo daí tem o botão do submit, você vai enviar para ser feita a revisão. Quando você manda para a revisão, vai aparecer na tela lá os pacotes que estão necessitando de revisão. Então, você vai escolher lá o pacote, que você vai fazer a revisão. E da mesma forma, só que aqui ele vai aparecer já traduzido com o que a pessoa fez anteriormente. Então, vai ter lá, você vai confirmar, você vai ler a string em inglês, e vai ver se está correto. Estando correto, você dá um aceito. Se você achar que está errado, aqui dentro dos quadros, você substitui a tradução e manda para voltar para a revisão novamente. O time tem uma página chamada Word List. Então, por exemplo, a palavra AppList é utilizado como mini-aplicativo. Então, às vezes pode ser que tenha outras traduções possíveis, mas normalmente o que é utilizado é esse aqui. Então, é como se fosse um guia para facilitar em algumas palavras. Então, depende, se você fica na dúvida, o que eu vou colocar aqui como tradução. Então, aqui, essa página, vai ter lá a Word List que vai te informar. Então, a parte de documentos, também, que foi falado, aqui é um exemplo só da página do Debian Brasil no softwarelivre.org. Então, lá tem alguns documentos traduzidos, o BTS, o instalador Alpha, da versão UD, o manual de empacotamento, também está antigo, agora, esse manual, ele está na página do Eriber. Então, tem vários documentos que podem estar aqui ou podem estar em outra parte do projeto. As páginas MAN, os manuais online, então, tem lá, em inglês, você, e você vai ter a versão traduzida. Então, é importante para quem é o usuário final lá que não tiver um domínio do inglês, é interessante que ele tenha essa opção. Para isso, o que a gente faz, tem essa parte de tradução. Então, aqui ela é feita um pouco diferente, aqui também os arquivos debconf, são arquivos .po, então, ele vai ter lá, é um arquivo texto com as strings, a mensagem para ser traduzida e você vai colocando a tradução. Então, é parecido com o página web, só que você faz em um arquivo texto ou tem alguns programinhas que facilitam esse tipo de edição. Então, o processo de tradução ele segue um processo simples, por exemplo, você vai revisar um arquivo lá, você vai receber na lista, então, os arquivos .po são pela lista de e-mails, então, você vai receber o arquivo, vai salvar ele e tal, faz a cópia só para garantir, revisa o arquivo usando o editor de preferência seu e você vai criar um diff com a revista, se você achar que tem algum problema, você vai criar um diff com a mensagem que você na diferença de tradução e vai enviar de volta para a lista. Para você traduzir, um arquivo .po ele tem um site que você pode escolher lá, então, tem vários arquivos lá que tem necessidade de tradução, então, você escolhe um lá que vê que ninguém está traduzindo e daí tem um site também lá que você vê se não tem ninguém trabalhando naquele arquivo, para não ter trabalho duplicado, por isso que é importante na lista a gente comunicar alguma informação, então, se você vai traduzir ou vai revisar, sempre comunica na lista para que as pessoas saibam que você está fazendo aquele trabalho, pode ser que demore um pouco ou não, mas é importante avisar para que evite trabalhos duplicados. Então, como falei, envia um e-mail para a lista, daí você faz a tradução e tem alguns testes que você faz ali e envia para a lista solicitando que alguém faça a revisão, que daí é o processo anterior que alguém vai aguardar a resposta, se a pessoa, se todos concordarem, são duas pessoas que precisam concordar, você manda novamente para a lista para que uma última chamada para a revisão. Se ninguém comentar, ele está considerado como ok. Então, quando você vai mandar um arquivo lá, ele pode ter vários status. Um está é o ITT, que é intenção para tradução, o outro é o RFRFR, que é requisição para revisão, então, se você pretende traduzir um arquivo, você manda a mensagem na lista com RFR, se você tem a intenção de traduzir um arquivo, lá também pode usar o ITR, o LCFC, que é Last Chance for Comments, então, é a última chance, você recebeu a revisão, vai esperar mais uma chance para as pessoas fazerem a revisão. Feito e passado o tempo ali, ninguém se manifestar, vai fechar o bug de tradução, lá, e o arquivo vai estar traduzido corretamente. Na WIC, lá, tem essas pseudo-URLs, também, existem alguns outros estados, que pode estar, mas esses são os principais que é utilizado. Daí, eu vou ter mostrado aqui, o que eu ia mostrar aqui. Então, é só facilitar aqui, acho que aquela tela estava meio ruim, aqui tem o arquivo, a página, lá, do DTSS, então, aqui, você pode verificar lá, se está pendente, quantos que estão pendentes, aqui, por exemplo, tem bastante, precisando de tradução, 81, e 133 pacotes precisando de revisão. Então, a gente tem bastante trabalho para ser feito, nos pacotes, na lista, nos outros, também existem bastante, então, aqui do lado, você vai, vai ter uma lista do que você recentemente fez, então, fica todo o seu trabalho documentado, conforme o Giovanni comentou na palestra dele, então, tudo no DEB, ele fica documentado, e você tenha, até a gratidão depois do projeto sobre isso. Então, basicamente, o que eu tinha para falar sobre a tradução, é isso, é um overview, de como é feito o trabalho, não é um trabalho trabalhoso, tem bastante trabalho, mas, é um trabalho até simples de ser feito, mas, quanto mais a gente tiver, mais a gente consegue deixar o DEB 100% traduzido, hoje, não há muitas pessoas no time, efetivamente, trabalhando, mas, tem sido feito um trabalho bem legal de tradução, então, quem tiver interesse em colaborar, tem eu, tem o Adriano ali também, que faz parte, que pode ajudar em alguma coisa no processo. Então, deixo aberto para perguntas. Pelo que eu entendi, essa lista de estados, quando você manda aí, a própria lista de e-mail, ela incorpora esse arquivo no anexo e manda depois para o sistema de pacote e faz parte da distribuição, é isso? É, quando você vai, ele precisa ser traduzido um arquivo, ele vai gerar um bug lá no Debian, então, ele vai gerar um número, daí, quando você mandar o BTS lá, hashtag, o número do bug, os próprios robôs do Debian vão entender e vão fechar aquele bug lá, já com a tradução correta. Já enviando para o... E o uso da lista de e-mails e o uso do web lá, a finalidade, o fim é o mesmo? É, na verdade, sim, a lista, são alguns arquivos que são traduzidos, você vai ter, normalmente, o .po, e no site é somente descrição de pacotes, pelo site. basicamente é isso, na lista, a descrição dos pacotes não é feita por lá. É uma questão, eu mesmo posso fazer a tradução e também a revisão? Ou daí, isso já vai para a mão de outra pessoa? Não, na verdade, a revisão tem que ser feita por outra pessoa. No site web, por exemplo, se você fizer a tradução, na lista de pendência de tradução, de revisão, ele não aparece para você. Ele vai aparecer só para outra pessoa. Para você, ele não vai aparecer porque você não vai, para você não revisar a sua própria tradução. Mas eu posso fazer os dois trabalhos? Pode. você pode fazer a tradução de um pacote, revisão de outro. Então, não tem problema. Obrigado. Você queria perguntar? Não. Não, é que ele tinha erguido a mão. Eu mesmo. Tem um tempo ainda e sobrando, será que é possível fazer, ou pelo menos mostrar onde começar uma demonstração ao vivo de entrar lá no site e poder fazer essa tradução? Sim. Então, é que eu comentei. Eu sempre, quando alguém me pergunta, eu quero começar. Eu sempre recomendo aqui o site do DTSS. Por que que eu... Porque, às vezes, a pessoa não tem familiaridade, de gerar o comando DIF lá, para gerar, ou para mandar e-mail para a lista com os estados corretos. Então, por exemplo, aqui, você vai escolher um pacote para revisão. Então, você vai lá, vai ter o nome do pacote, todas as informações, o que que... E daí, aqui, as inscrições. Então, a descrição curta, a parte não traduzida, e a parte traduzida. Você vai conferir, ali, se está correto. E tem a parte da descrição longa também. Então, é... Então, como mostrei, aqui tem as informações do pacote, a versão, tem ali a prioridade, mas eu, particularmente, não entendo bem como que é calculada essa prioridade. Daí, tem ali a parte de... a descrição curta, então, se vocês já viram o pacote lá, sabe que, quando você dá um apt-search, ele vai mostrar a descrição curta, e quando você dá um show lá no arquivo, ele vai... no pacote, ele vai dar a descrição longa. Então, essas... Aqui é uma descrição rápida, então, você vai... Isso aqui é o próprio desenvolvedor lá que cria, você só vai fazer a tradução. Então, você vai olhar ali, tem uma caixa de texto aqui, se você achar que tem algum defeito, por exemplo, digamos que o cara tivesse... Traduziu, escreveu lá, controle, errado ali, errou. Você ia só consertar ali. E na descrição longa também, você vai... É uma coisa que ele deixa claro ali, que você sempre deve preservar o número de parágrafos. Aqui, no caso, ele tem um parágrafo só, então, não vai ter problema, mas se tiver mais que um parágrafo, na própria... Aqui ele mantém... Ele tem... Mantém os dois parágrafos. Então, você vai ler ali, ver se está tudo de acordo. Tando de acordo, por exemplo, você vai... Aqui tem um campo de comentário. Você pode preencher ou não, é opcional, mas às vezes, você principalmente aqui é colocar, por exemplo, eu achei errado uma frase ali, eu não entendi muito bem. Então, você põe o comentário. Não gostei dessa forma de tradução. Sabe que é melhor usar assim? Daí tem as opções ali. Você pode mudar somente o comentário. Então, a pessoa vai receber a informação que foi mudada do comentário. Daí tem os outros dois. Aceita como está. Então, se você não fez nenhuma modificação, aceita como foi feito. Ou se você modificou alguma coisa no texto, você vai dar um accept com mudanças. É interessante só observar que, por exemplo, ele precisa de pelo menos duas revisões para poder ser considerado ok. Então, se você fez uma revisão e ele não vai ainda ser publicado, vai precisar de pelo menos mais uma revisão aqui para que ele possa ir para a publicação. daqui eu não vou pôr aceita ali porque eu teria que ler ele certinho e ver. Mas, basicamente, o processo é bem simples, é só fazer ler e traduzir. mais uma pergunta pode ser uma pergunta bem besta, mas eu procurei aqui no Google o DDT-SS e eu não caí nessa página ali que você mostrou, será que você pode mostrar chegando nessa página de tradução? É, nem sempre no Google ele não é tão esperto, mas assim na verdade tem um, talvez possa ser uma coisa porque o deve ele deu problema esses tempos nos servidores ali, não, estou procurando aqui, calma. Então, tem aqui a wiki, né, mas daí a wiki geral, né. Cadê? aqui ele já caiu. na verdade ele chama o DDT-SS mas o site por exemplo ele está DDTP só que ele antes era DDTP.debian.net agora deu um problema no servidor então ele está como DDTP2 agora mas ele tem a página dentro ali então ele mas na wiki do brasileira tem lá quer dizer acho que eu estava não não ele entra todos os pacotes lk é na verdade ele pega qualquer pacote que entra no deb ele vai pôr né daí tem a lista de prioridades ali que como diz estão normalmente os pacotes do stable tem mais prioridade de ser traduzido é como eu falei aqui na na wiki tem ali o link direto do dtss do do brasil então na wiki do deb em brasil tem tem dentro dela se vai achar todos os links necessários né daniel aqui duas observações só primeiro parabéns aí pra você esse trabalho é bem bacana é eu teve um tempo que eu ajudei também fazer um pouquinho de tradução e eu lembro que é um colega meu falou que tem duas vantagens de você entrar nesse tipo de projeto primeira que você treina o inglês né a gente geralmente não usa muito então ali é um jeito bacana de gente treinando e a outra é que você conhece bastante software bastante pacote que você nem imaginava que existia né você vai lendo ali as inscrições vai vai ajudando na tradução você vai descobrindo funcionalidades novas isso é uma vantagem de entrar nesse tipo de projeto também e só para finalizar eu queria fazer uma pergunta nos comentários que você falou é não aparece não fica na tradução só aparece para quem está participando da revisão é isso é os comentários na verdade é só uma forma de interação ali entre porque não há outro tipo de interação entre as pessoas ali né então o comentário ele não vai para o documento final lá né como digamos assim então ele só fica no sistema de tradução do débio mesmo não vai para o pacote de forma alguma e como você falou realmente é participar de uma equipe de tradução ajuda bastante na na melhora do vocabulário de um idioma né então você tem um monte de palavras ali que você não conhece você domina um pouco do inglês mas normalmente não domina 100 por cento então isso ajuda bastante e descobri novos ali cada tem pacotes que você nem imagina que existe né então deve hoje tem uns 52 mil pacotes eu acho uma coisa assim número próximo então tem coisa ali que ninguém nem sabe o que que existe para que que serve então às vezes lendo ali fazendo atrás traduções e revisões você consegue descobrir algumas coisas bem interessantes que pode te ajudar no dia a dia também é eu não sei se desculpe ganhar se você falou na verdade disso eu passei batido ali mas é no caso das páginas de manual aí para instalar seria lá o man pages ptbr correto ou tem mais alguma outra coisa porque eu sei eu lembro que uma vez eu tava brincando assim com um eu tava estudando na verdade um shell script eu fiz um live que a live ele ficava quantos pacotes tinha em língua portuguesa quantas páginas de manual né daí depois que dava o apt-get install no man page ptbr lá ele subia para mais de 500 páginas a mais de manual que tinha no sistema então tipo assim era uma quantidade razoavelmente grande né mas isso é com relação a páginas de manual né tem mais alguma outra coisa que se instala para aproveitar para deixar o sistema mais em português mas falou ou basicamente é isso instala o man page ptbr lá tá tranquilo é normalmente eu maioria da que você está lá no man page ali já gera uma grande parte né então é sim é tem dá para instalar alguns pacotes de localização também que ele muda algumas coisas mas a em geral é os manuais é pelo man pages mesmo bom pessoal então é se alguém surgiu alguma dúvida aí eu vou tá aí pelo evento até domingo também então pode perguntar a gente pode ajudar aí muito obrigado e aí